Com o Basque, certo, mano? Encontra pra cá e muito barulho para Ravena e Zuluzeu! Boa noite, BGS! Mão satisfação, hein? Salve, galera bonita! E aí, Brasil Game Show, vocês estão vivos? Pode ser melhor. E aí, Brasil Game Show, vocês estão vivos? Tudo bom, senhoras e senhores? Tá ligado, né, família? Nós temos os dois MCs aqui, vocês já podem tirar e poupar pra ver o que começa, são 35 segundos de puro tema e o tempo que eu vou pegar aqui com a galera da direita. Na moral, você, meu parceiro, de chapéu, de mago, que eu achei pesado, você não tem um tema pra nós, não? Você quer ver isso e mano sobre o quê? Nada? E você? É isso? Aí, Zuluzão, pra nós chegar aqui, nós temos que entrar várias batalhas, fazer vários corres, certo? E, Mário, passar um tema pra você passar uma visão. O tema é evolução, certo, meu mano? Como é que você evolui? Você é a pessoa no jogo que tem evolução, no Digi-Con? Ou a gente também mata isso na vida real? 35 segundos, certo? E aí, DJ, salta! E vamos que vamos, sem maldade, quem tá lá vai vir com nós? Joga a mão aqui pra cima, certo? É, gente, olha. Parece que o dia aqui tá vindo pesado, hein? Ei, ei, ei... Um, um... O pras e odo, ó, 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 ó... Com o град interesse, meu? E aí, eu, 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 eu... Se vocês amem essa cultura, como eu amo essa cultura, gringa Riff! Riff! Se vocês amem essa cultura, como eu amo essa cultura, diga Riff! 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 Resolução, o beat começa muito original, escuta esse BPM e já me lembro que é Pokémon, Estimulava verdadeiro, só pra você poder saber, e eu já fecho no meus espaços, tô evoluindo, Imaginar com o amigo, nunca mais vai ser guiarado, e vocês sabem que eu sou o mais verdadeiro, Por isso que eu continuei, lembro dos tempos em que eu só tava na terra, e eu nunca, eu não sentei, Mas hoje eu cresci, e eu falei com os amigos, você vai morrer, como eu amo o extinheiro, E o Nani eu deixo pra você, é a visão, a gente vai ter lindos, faço todos os incentivos, Estou evoluindo, todo mundo tá sorrindo, todos amigos me ouvindo, Essa plateia bonita é meu vinho, então você sabe, os caras me descem, Muito salve, muito barulho, a evolução no Brasil, isso é BGS. Assim ó, Yael, 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 Rima! 3, 2, 1, Rima! 3, 2, 1, Rima! E também, não vou passar na sua, mas nos seus irmãos, e também nessa rua, Até porque, não proceder, o bagulho fala que vocês vão entender, Eu tô aqui, porque não é evoluindo, eu mando letro, tipo assim, Tô acostumada a ser mais forte, ou apenas, mas parte, eu sou o Pikachu, E papo leto, tá ligado? Que eu não caminho, eu paro, e mamãe, eu sou verra, pela rima, e já manda o raio, Até porque, é os trovões dela, que me protegem, Aqui eu tô breve, minha evolução, bem prazer, o de um norma, Que todo mundo até percebe. Sem igualdade, esse foi o primeiro round, Vê se não é batalha, o tema foi evolução, certo minha tropa? Vamos fazer barulho e calma só, pra que vocês gostaram mais? Barulho e quem gostou das imas de Zulu Zulu Zulu, Grandes bonit 23, Barulho e quem gostou das imas de Ravina, Zulu 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 1, 0 certo, minha parceira? Só que aqui não tem nada que nem escolher pra você decorar, É apenas tema, só se te envolver melhor, nem você tem ser um round. Vamos pedir um tema aqui, agora, pro lado esquerdo, Quem quebra todo mundo, pra mandar um tema? Quem que tem o tema aqui? Você, mamãe, qual que é o tema? Ae, não é só na vida, não é só no videogame, não é só no futebol Pra qualquer coisa que você desenvolve bem Você tem que ter isso, certo? Você tem que ter isso, certo? O tema é habilidade, certo? É uma parceira Ravena São 30 segundos pra desenvolver o tema Na moral, é DJ Dropa, dropa Ye, 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 ye Woo, 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 woo É uma habilidade, eu tenho, certo? Assim, ó É que com a sua tal da habilidade, na sagacidade, céu, cansa o céu A minha habilidade é pra cima, pro lado, x bolinha, joga o cabelo, zingão Tá ligado? Pensa que eu faço o meu versado, zingão Se jogar o cabelo, é isso, então Se é mortal, pote, passe, feio Tá ligado? Eu vou fazer um bagulho, que aqui eu nunca sou mortal A barrinha de defesa tava cheia Cheguei perto e lancei especial O bagulho é muito louco, parceiro Que eu mando aqui, é brutality Depois que eu lancei um especial Acabei dele com um fatality É foda Pô, vai entendendo Vamos chegar sempre desenvolvendo Um bagulho que eu vou sempre tá entendendo A habilidade aqui nós tá tendo Até porque nós brincamos com o bagulho Quem é de favela, entende na minha A habilidade também é só jogo, pular, estação e correr dos guardinhas E aí, sem dúvida, desilusão Qual que é a sua habilidade, meu mano? São 30 segundos, certo? E aí, com certeza E aí, olha só, na mão Vou expressar o possível papo Minha habilidade é você entender Que eu sou aquele cara que vai matar você De um jeito que é muito diferente Eu tô pegando o campo e perdi uma cura pra você entender É uma cura muito louco, tipo do balorante Quando eu jogo, você sabe que eu sou diferente Sou aquele tipo de cara que vai dar o montante E no final é você que vai perder seus dentes Então entenda, sim, vou tipo do mental combate Você sabe que eu vou botar no fim É que eu sou um escorpio, um negrão Um rosto, um raço de inimigos Get over here, só você tem que entender Eu sou o cara que nunca me espera No caso sim, eu vou ter que te matar A barra tava cheia sempre que eu te congelei Que sou misero Então no final você está ligado Que eu vou e eu vou e vou além Então no caso um outro choro e um Que você sabe, eu vi um gã Mas quem é você que vai matar os ilusões Eu acho que você tentou fazer a habilidade Tentou me mostrar, mas eu vi que não darão Conte por cara que vai te matar Até porque eu fecho a minha parada A minha habilidade é tomar rima e nunca cair Porque eu sou Luke Cage, a prova de bala Terceiro! 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 Foi um bloco, mas não foi bom de tudo, certo? Vamos lá, o tema foi a habilidade, certo? Presta atenção no tema e vamos votar Quem desenvolveu melhor Para mim quem gostou das imagens de Rafaela 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 Um, dois, 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 três, sete Vai ficar a Rafaela também, minha tropa Por favor, certo? É nação como sempre Volta daqui a pouco